Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, né? E hoje nós teremos aula de história. O nosso conteúdo de hoje são os grupos sociais. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar desse conceito, grupo social? A gente vai descobrir o que é usando o nosso livro de história lá na página 54, tá bom? Começamos assim. Temos o título, os grupos sociais, tá bom? Eu cortei, botei a figura aqui, a imagem aqui ao lado, para que a gente conseguisse enxergar melhor o texto, tá? Mas no seu livro, essa imagem está aqui debaixo do texto. Vamos lá fazer a leitura. Os grupos sociais são conjuntos de pessoas que interagem e convivem porque têm interesses, culturas ou crenças em comum. Alguns exemplos de grupos sociais são a família, a escola, a igreja, o condomínio, a torcida, os amigos e o trabalho. Em cada grupo social, comportamos-nos de uma determinada maneira, porque temos interesses, cultura ou crenças diferentes em cada um deles, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? O que é um grupo social? Um grupo social, são um conjunto, são pessoas que se juntam para formar um grupo, para formar um conjunto. E esse grupo, esse conjunto, ele tem um interesse em comum. Por exemplo, a sua família. A sua família, ela tem um interesse em comum, que é conviver, criar laços, né? Crescer, progredir. Sua escola, a sua turma, ela tem um interesse em comum, que é aprender os conteúdos daquela série. Sua igreja, são pessoas da sua religião que se juntam também por um objetivo, tá bom? Então, isso é um grupo social. O grupo social são aquelas pessoas que se juntam para alcançar algum objetivo ou para desfrutar de algum interesse, tá bom? Seja ela interesse por uma música ou interesse por uma religião, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui, isso não está no seu livro, mas eu trouxe para que a gente possa entender um pouquinho melhor quais são esses grupos, tá? É escrito assim, ó. Vivemos ligados um ou mais grupos sociais. Ao longo da vida, as pessoas participam geralmente de vários grupos sociais. Bom, agora, eu expliquei alguns deles no quadro abaixo, tá bom? O que acontece? Todo mundo faz parte de pelo menos um grupo social. Apesar de durante nossa vida, nós fazermos parte de vários, vários, mas pelo menos um, todo mundo está inserido, tá bom? Grupo familiar. O que é o grupo familiar? O grupo familiar, ele é representado pela família. Grupo social familiar, que é o grupo da família. Não é negócio de grupo de WhatsApp, não. Grupo é aquele que convive, tá bom? São aquelas pessoas que se juntam porque formaram uma família. Também temos o grupo vicinal, que é formado por pessoas que moram próximas uma da outra, ou seja, que são seus vizinhos, tá? Quando você interage com seus vizinhos, você também está fazendo parte de um grupo social. Grupo educativo, que é aquele grupo da escola, tá? Aquele grupo que está junto, que estuda na mesma sala, que escuta as mesmas histórias, tá? Grupo religioso. Representado pelo grupo de fiéis de uma determinada orientação religiosa. Aquele grupo que frequenta a mesma igreja que você, tá? Grupo de lazer. Formado por clubes, associações desportivas, grupos de teatro e etc. Pode ser considerado também aquela torcida, né? De um time de futebol, aquelas pessoas que convivem, que têm aquele interesse pelo aquele time de futebol específico, tá? Grupo profissional, que é o grupo do trabalho. Geralmente envolve pessoas de uma mesma profissão, ou que exercem funções interdependentes. Grupo profissional, grupo social profissional, é aquele grupo em que as pessoas trabalham juntas e têm o mesmo interesse, têm o mesmo objetivo. Por exemplo, lá na escola, as professoras e a diretora, né? Nossa escola, ela forma, ou as pessoas que trabalham na nossa escola, elas formam um grupo social, que é o grupo profissional, tá bom? E também trouxe o grupo político, político, que é formado por militantes de um partido político, por integrantes de organismos de Estado e etc. Então, o que é isso? São as pessoas que são envolvidas com a política, aqueles que são integrantes de organizações políticas, aqueles que fazem parte de partidos, tá bom? Eu trouxe aqui, você não vai precisar saber essa definição, mas você precisa compreender, tá bom? Eu trouxe isso aqui pra vocês, pra que vocês compreendessem melhor esse conteúdo aqui, que é o que tá no nosso livro, tá? Agora que a gente conversou um pouquinho, você vai realizar as atividades que foram solicitadas lá no nosso planejamento, tá bom? Folhinha, é livro, aí você vai ver o que tá sendo pedido lá e vai realizar e vai mandar pra gente. Se surgir alguma dúvida, manda a sua dúvida. Se você conseguiu fazer tudo certinho, sem dúvida, sem dificuldade, manda pra gente também, que é bem legal que os seus amigos vejam, que a professora veja, que a coordenação veja o seu desempenho nas atividades, tá bom? E é isso e eu aguardo o seu contato, tá bom? Segundo ano, tchau, tchau, até a próxima!